Oi gente, hoje estou aqui para Obelogiar vocês, porque graças a vocês hoje nós somos 3 mil! E eu vou dizer pra vocês que são 3 mil pessoas com uma vibe maravilhosa que entrou na minha vida realmente pra agregar, pra me deixar mais feliz e eu vou confessar pra vocês que a primeira coisa que eu faço quando eu entro no meu escritório pra trabalhar é abrir o Youtube pra ler as mensagens de vocês, porque isso me motiva demais então hoje eu quero agradecer a vocês por fazerem parte já da minha vida de uma forma tão especial por alegrarem o meu dia, por compartilhar um pouquinho da alegria de vocês comigo e eu quero dizer que é isso que me motiva a continuar fazendo cada vez mais vídeos e eu recebo tanta mensagem carinhosa, gente, que eu juro que eu nunca imaginei então hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho disso e se você deixa seus comentários aqui no meu vídeo, por favor assista, quem sabe o seu também não aparece Música 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 Se inscreva no canal. 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 E obrigado, gente, por compartilhar tudo isso comigo. Eu dou valor a cada um desses 3 mil. Porque eu sei como foi difícil conseguir. E se Deus quiser, muito mais está por vir. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Porque eu vou encher esse canal de vídeos. E eu quero que você faça parte disso. Obrigada por dedicar mais uns minutinhos do seu dia comigo e até o próximo vídeo. Beijo! E aí E aí